Bem gente, o número de vítimas aí atendida pelo Corpo de Bombeiros envolvendo linhas cortantes aumentou 200% no primeiro semestre desse ano em relação a todo o ano de 2019 aqui em Minas Gerais. Ontem o taxista foi atingido numa dessas venidas movimentadas aqui da capital. Bom, é o seguinte, eu falo, lei tem, né? Lei tem que nós conseguimos subir essa lei pra multa a mais de 170 mil reais sem for pego. Falta é fiscalização. Só isso que falta. Vamos ver. Marcelo transportava um passageiro pela Avenida Antônio Carlos, uma das mais movimentadas da capital, quando foi surpreendido por uma linha que ficou agarrada no carro dele. O taxista desceu do veículo e gravou este vídeo para denunciar. Pista do móvel agora, domingo, tive que parar aqui, ó. Agarrou no meu retrovisor, cortou. Aqui, ó, tudo linha de cerol, ó. Aí, ó. Tirei tudo, ó. Agarrou tudo no meu carro aqui, ó. A linha que chegou a danificar o veículo ainda está guardada no porta-malas. Cortou o fio ali, né, que acende o eletrovisor de táxi e teve esses arranhados aqui no Paralama, na Greta do Capu. Esta foi a segunda vez que o taxista encontrou uma linha cortante no mesmo trecho da avenida. Teve o fato de ontem e o fato de uns 15 dias atrás, descendo a pista do móvel ali, a linha de cerol agarrou no retrovisor e saiu fazendo até marcas. O homem alerta para o risco de acidentes envolvendo linha chilena ou com cerol, principalmente para os motociclistas. Logo em seguida que a gente fez o vídeo, retirou a linha, passou três motos, não tinha antena. Aquela pista do móvel, ela tá sendo muito utilizada por ciclistas. Somente nos seis primeiros meses deste ano, os militares do Corpo de Bombeiros atenderam a 18 vítimas de linhas cortantes aqui em Minas Gerais. No mesmo período do ano passado, foram seis vítimas, um aumento de 200%. De acordo com a Guarda Municipal de Belo Horizonte, em 2019 foram registradas oito ocorrências relacionadas ao uso de cerol ou linha chilena. E 22 latas envoltas com linhas cortantes foram apreendidas. Neste ano, somente de janeiro até o dia 1º de julho, foram oito ocorrências e 125 latas apreendidas. A legislação ficou mais rígida aqui em Minas. A venda do produto foi proibida e as multas variam de R$ 3.950 a R$ 179 mil no caso de reincidência. Se a linha apreendida estiver com crianças ou adolescentes, os responsáveis são notificados da infração. Quem usa, eu acho que tem que ter consciência que pode tirar a vida de pessoas. Mas não adianta não, meu amigo. Quem usa não tem consciência. Esse é que é o problema. E papai e mamãe são irresponsáveis de não vigiar filhinho fazendo aí esse tipo de coisa. E além um monte de marmanjo que tem por aí, né? Bom, lei tem, que eu falei. Nós conseguimos chegar até R$ 179 mil em multa. O que falta é fiscalização. Já no Hospital João XXIII aqui, até julho foram atendidos 24 casos de acidente com essas linhas cortantes. Ano passado, todo, foram 27 atendimentos desse tipo. E aí